Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer e contar um pouco da história da cidade que constitui um dos mais importantes centros populacionais e econômicos do Vale do Jaguaribe e ela é conhecida como a capital do Vale do Jaguaribe, terra da laranja doce, terra das telhas vermelhas e terra de Dom Lino e a cidade que vamos conhecer hoje é a cidade de Russas no Ceará Russas é um município localizado no estado do Ceará, na região do Baixo Jaguaribe e situa-se a 165 quilômetros da capital do estado Ceará, Fortaleza tendo como principal acesso a BR-116 e a CE-356 que liga Russas ao estado vizinho Rio Grande do Norte A origem do nome Russas possui diferentes versões A primeira versão é mais conhecida entre a população é a de que por essas bandas havia um homem chamado Bernardo e que este homem tinha um vistoso lote de éguas de cor russa que admirava a todos que passavam por ali por sua uniformidade da cor encarnada sendo batizadas de éguas russas Outra versão provável é que os viajantes que faziam a rota passando pelo Vale do Jaguaribe comercializando seus produtos ao avistarem um conjunto de 30 pedras de granito branco com marcas vermelhas com cerca de 3 a 5 metros de altura de longe tinham a impressão que se tratava de um lote de éguas de cor russa e diziam estamos chegando às russas na sequência chegaram a uma teoria que ganhou muita força a partir dos estudos do professor Estuda-te Filho onde ele observa com bastante coerência que há a possibilidade de que os primeiros moradores de Russas fossem provenientes de Pernambuco especialmente da chamada Serra Russas assim passaram a chamar as novas terras de Russas em homenagem a sua terra natal Russas é uma das únicas cidades do sertão brasileiro que se originou de fortificação militar localiza-se dentro do então território pertencente aos índios Potiguar, Paiacu, Genipapo e Canidé a região começou a ser colonizada por portugueses e seus descendentes oriundos da Bahia e Pernambuco em meados de 1690 estamos aqui no centro de Russas e o amigo ali já veio nosso encontro bom dia tudo bom? tudo bem? prazer conhecer já é um menino que teve um evento em Russas fomos muito bem recebido pelo amigo Jader que gosta de ser chamado de Salgadinho ele faz parte do motoclube Cangaceiros da Estrada e nos recebeu maravilhosamente bem muito obrigada Jader pelo acolhimento praça Monsenhor João Luiz onde fica localizado o obelisco da cidade e a igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário que começou a ser construída em 1707 por doação de Seis Maria sendo o templo mais antigo construído no interior do estado e o rei de Portugal se encarregou da definição do terreno da igreja após passar por categorias como povoado e freguesia em 6 de agosto de 1801 a freguesia é elevada à categoria de vila a sede do município de Russas só começou a ser de fato povoada e fortalecida a partir da década de 1940 com vários serviços do estado sendo definitivamente implantados a cultura do povo russano é observada em seus fazeres e práticas cotidianas como trabalhos artesanais com barro palha da carnaúba tecido bordados instrumentos de manejo de caça pesca agricultura e pecuária brinquedos populares bem como as produções artísticas ligadas à música dança teatro cinema e a culinária com seus pratos típicos oriundos da herança indígena africana e portuguesa com sua história sempre marcada pela presença da igreja católica desde a colonização tanto na sede como nas comunidades rurais a igreja católica a igreja católica aparece como apresentação da cultura do povo e como parte das atividades de lazer e sociabilidade durante a festa do padroeiro que ainda hoje integra boa parte dos moradores de cada comunidade A paróquia de Nossa Senhora do Rosário formada no século XVIII é uma das mais antigas do estado do Ceará juntamente com as paróquias de Icó e Aracati seu novenário reúne cerca de mil fiéis por noite vindo de todas as partes do município os festejos em homenagem a Nossa Senhora do Rosário que é a padroeira de russas acontecem durante nove dias e o evento é o mais importante do calendário da cidade tradicionalmente os festejos ocorrem no período de 27 de setembro até o dia 7 de outubro dia de Nossa Senhora do Rosário o nosso amigo Salgadinho está nos guiando pelas ruas de russas e uma coisa que observamos é que a cidade de russas é uma cidade muito limpa e muito organizada e também muito arborizada o município de russas que possui a 15ª maior população do estado do Ceará vem se destacando nos últimos anos como uma das cidades que mais se desenvolvem no estado russas completou no dia 6 de agosto de 2021 220 anos de emancipação política conhecida como a capital do vale A região onde se encontra a cidade começou a ser colonizada por volta de 1690 porém houve muita resistência dos povos indígenas Diante disso foi erguida a primeira fortificação militar no sertão cearense o Forte Real de São Francisco Xavier da Ribeira do Jaguaribe demarcando oficialmente o início da povoação europeia em russas O município possui 79.550 habitantes economicamente o município viveu a época de ouro da laranja e do algodão culturas hoje praticamente inexistentes devido às pragas mas a Embrapa junto com a gestão do município implantou desde 2012 um projeto para a revitalização da citricultura A produção de telha colonial e tijolos é uma das maiores no estado com vendas para o norte e nordeste A veia industrial também se fortalece com várias empresas de calçados e componentes que juntas empregam mais de 5 mil pessoas A fruticultura irrigada se mantém firme com a produção de culturas perenes mesmo com a restrição de utilização da água em decorrência da seca russas sempre foi ponto estratégico para o transporte de pessoas e mercadorias isso ocorre por ali ter passado a estrada real do Jaguaribe no período colonial depois a estrada trans nordestina e hoje a BR-116 estamos chegando na Lagoa da Caissara A Lagoa da Caissara é um dos melhores atrativos turísticos de russas é um ótimo local para ir se exercitar fazer caminhadas passear com a família ou amigos e ainda presenciar um belíssimo pôr do sol Olha aí, o que importa é o amor pelo motociclismo não importa a cilindrada o que importa é o amor pelo motociclismo Salgadinho anda aí na motinha dele é tudo quanto é canto já foi até para Paraíba, né? Paraíba Paraíba Valeu, meu amigo Quando for, não chame, que a gente vai também E acompanhando nessa motinha aqui Olha aí Isso aí é o amor pelo motociclismo, viu? Pois é, gente Isso é o amor pelo motociclismo Salgadinho na sua moto de baixa cilindrada viaja para todo lugar já foi até para Paraíba Isso é o motociclismo Para quem gosta de caminhar apreciando a natureza a Lagoa da Caissara é um belíssimo lugar para se conhecer É um local muito lindo com vista panorâmica para reserva ecológica com local para caminhadas e academia pública ao alivre Tem também serviço de lanchonete e passeio de barco Nós, o motocasal Jack e Aquino gostaríamos de agradecer de coração ao nosso amigo Jader Salgadinho e ao motoclube Cangaceiros da Estrada pôde nos receber e nos acompanhar pelas ruas de Russas Obrigada pela recepção Foi maravilhosa E gostaríamos de agradecer a todos que assistiram o nosso vídeo até aqui Se gostarem, curtem, compartilhem, comentem Ativem o sininho para os próximos vídeos que virão E um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se o Senhor nosso Deus nos permitir Tchau 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 Tchau